Olá, agora é 9 e 8 e eu estou sofrendo porque a internet fica caindo o tempo inteiro e eu tô tentando trabalhar, né? Faz uma hora que estou trabalhando e a internet já caiu 3 vezes, 3 vezes, mas vou tentar superar isso e é isso, um ótimo início de segunda, ai Jesus, e eu tô com frio, mas eu não queria botar uma calça porque provavelmente vai ficar quente mais tarde, eu teria que tirar e etc, eu não quero botar uma roupa agora pra tirar depois, sabe que tava enrolado em coberta, só que embaixo da coberta fica quente, ou seja, eu vou ficar passando frio mesmo, paciência. E é isso, foi só pra reclamar mesmo. Agora eu acho que eu tô rata, ou não, meu Deus, um cabo aqui, vai, ok. Então, agora são 18 para as 10, então é 10 e 42 e eu tô indo dormir, agora de dormir cedo e eu dei uma sumida legal hoje, mas é porque, eu tava abrindo uma gaveta aqui, é porque eu parei de trabalhar, a internet tava uma bota, eu tava de mau humor, daí, depois, é, eu fiquei editando vídeo, até também de editar vídeo, daí, renderizei o vídeo, na internet não tava fazendo nada, eu tava de mau humor ainda, mas, tipo, a internet tá respirando por aparelhos, assim, ela funciona, mas funciona assim, lentamente. Então é isso, agora eu já estou pronta pra dormir, vou deitar na minha caminha, já tem um doguinho me esperando ali, né, nenê? Tem um doguinho me esperando ali, e eu vou dormir. Ok, ok, eu esqueci de gravar mais, e é isso, eu acabei de terminar de trabalhar, e agora eu vou comer alguma coisa, porque eu não comi nada de tarde, e eu tô tentando comer direitinho, em alguns horários específicos, e eu já matei um dos meus horários, então eu vou comer agora. E depois disso, eu acho que eu vou editar mais um vídeo, porque editei ontem, vou tentar editar um hoje, e continuar nessa saga de ficar editando vídeos, porque tem vários vídeos pra editar. Mas é isso. Eu dei uma sumida, eu sei, mas eu disse que eu ia editar vídeos, né, não fiz isso. Eu literalmente, tipo assim, todo o tempo depois que eu parei de trabalhar lendo. E foi basicamente isso, até agora. Eu só parei pra jantar e fiquei lendo o tempo inteiro, lendo, 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 lendo. Mas, né, pelo menos assim, a minha meta de leitura, que era ler no mínimo 30 livros esse ano, já foi concluída, e a gente tá em julho. Talvez, pela primeira vez na minha vida, eu consiga a capacidade, não, não é a capacidade de palavra. Eu buguei. É que assim, eu geralmente tenho a meta de ler pelo menos 30 livros por ano. Mas, assim, seria um sonho se eu conseguisse ler 50. É mais ou menos a minha coisa, assim, eu amaria ler 50, mas assim, ler 30 já tá bom. E eu já li 30. Estamos na metade do ano, então, talvez só olhe de ler 50. Esse ano, pela primeira vez na vida. Já tô feliz que eu li 30, que foi mais do que eu li ano passado. Mas, se eu ler 50, eu vou realmente ficar muito feliz. E pensar, caralho, puta merda, eu li pra caralho. Mas é isso, basicamente. E eu vou dormir agora, eu não lembro que hora é. Mas deve ser umas 10 e pouca, deixa eu ver. Eu consigo enxergar. 10 e 20. Agora é 10 e 20. E eu vou dormir. Amanhã... Não, amanhã eu posso acordar cedo. A reunião é mais cedo, eu acho. Eu sei. Eu acho que eu vou acordar cedo, daí eu tenho que descobrir que hora é a minha reunião. Se ela for cedo, eu posso parar de trabalhar cedo. Se ela não for cedo, daí eu começo a trabalhar mais tarde. Mas eu tenho que descobrir isso amanhã de manhã, quando eu acordar. Não é isto. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto